E é isso aí, meu camarada. Se você gostou do vídeo de hoje, você já desceu aquele like que eu sei. E agora é o seguinte, eu só tenho outro pedido pra te fazer, mas é coisa rápida. Não custa nada você que é humildade total aí, tá ligado? Dá um salve aqui, ó. Na descrição desse vídeo tem uns links aí que tá divulgando o meu trampo. Isso vai fazer muita diferença se você puder dar uma força, olhar meu trabalho, meus sons e tudo mais. A gente tá aí na luta. Pra aquelas pessoas que ficam aqui até o final pra receber aquela filosofia, receber aquela palavra de sabedoria, é o seguinte, falei bem ou falei mal, mas comentem no nosso vídeo. Tamo junto, é nóis, obrigado. Satisfação, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, tá com certeza no momento Jason Statham vai fazer nosso casamento Aqui vai ser o puro suco Você quer casar? Eu não sou maluco Ah, e tu não é maluco Por isso aqui só um caminho Pedir em casamento eu não vou aceitar Eu pego o Jason aqui porque ele é bem mais bonito Ah, tomar no cu cuzão E aí não, vai pegar essa coisa feia Ai, que não gostoso Vai tomar no cu tropa do perigo perigoso Ah, por isso vai ser improvisado É aquele mano que termina e depois fica atrás do lado Essa aqui é a parada, eu vou falar Eu prefiro pegar ele ou outro mano, mano Do que querer te pegar Vamos ver se tu representa a meia noite e boca Se tu ama o hip hop, dá um selinho na minha boca Pra cima Eu vou putaria Tô fazendo o drink dessa porra Eu vou te fazer o meu marco Eu mando aqui na levada Tá ligado mesmo com o comer Pra seguir com a babalha Não tô pra trava É desse jeito que é tipo style Você não entendeu, só explica a parada Você nunca vai me ganhar Que você só tem plano E a voz tá fora rachada Pode tá fora rachada Que deixa eu vermos E diz hoje prova que a gente tem história Pode tá fora rachada Que prova que volta a história Sim, eu grito pra caralho Porque eu sou malo sagaz Essa porra é dama de pedra Sou devido e sou que grita mais A voz tá fora rachada Que deixa eu ser foboso Vai tomar no seu cu Você é horroroso Sabe por quê? Eu sou um cara monstruoso Pra quem sou monstruo Eu sou muito silencioso Quem não vai andar na batalha Que engraçado Se não vai ficar silencioso Hoje vai ficar É cala na batalha Pra rimar Sabe que eu mando a rara Da cara rachada Eu racho o bico da facara Racho o bico da facara Racho o bico da facara Pra não ir a crescer o caminho Sabe, né? Vem cumpra que eu vou rolar aqui do ninho Racho o bico da cara Eu já manjo do macete Seu perigo e tudo dá rima Racho o bico da facara 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 Na batalha Racho o bico da facara A maté Racho o bico da facara Get 삶 Racho o bico da facara Chega aos olhos e vê visualizações É, eu te vi que muda a minha vida Por isso que o Barreto hoje move multidões Contra esse de mim, você é Deus dos sonhos Pra Deus o Barreto, Deus das realizações Tudo bem, sabe mano que cê pisa Só que a sua realizão é ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei, calma, pera, calma Então que adianta se abrir os olhos Para você e não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC, a minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você, você enxergou vários corpos Sendman, se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia que cê jogou nos meus olhos Ei, você sabe muito bem que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles e percebi a percepção Aí, presta atenção Até porque mano sabe que esse é o meu tempo Man, sabe que o cante é o Sendman Olha a minha apulheta, Barreto, acabou o seu tempo Eu tenho o meu tempo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 30 segundos Eu ainda tenho tempo Mano, eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou o seu gênio A lâmpada mágica Estregue e faço três vestes Você não anima, vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Você tá ligado, meu mano, que eu gringo Fica com os seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza, vou fazer meus três desejos Yeah, 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 yeah Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O seu é fazer rimar e ganhar de mim Terceiro desejo é que o seu não realize Só os seus egos É isso que você não faz nada Sabe por que que meu freestyle ele é ativo Sua realização é pra você Como que você quer falar que brinque coletivo Ei, e como você não é elegante Sabe por que eu voltei pro underground Porque o underground tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza, mano, que rima você não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça, Barreto, meus filhos tavam com fome O que que você tá falando, véi? Cê sabe muito bem que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro o que cê se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que cê tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha Eu rimo assim Aí, meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro E você e você se insira em mim Que batalha é essa Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seus tios Essa é a batalha candetina da norte No modelo das antigas Que você nunca viu Entendeu? Pra quinta da primeira cê devia saber Que rima no contubado não tem como vencer É melhor você chamar o Renan ou o Jardim Brasil inteiro Pra eles tentarem defender você Só que uma coisa cê não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil, ô filhote, eu garanto Não é você Só que você sabe uma parada que eu te digo Faço no freestyle e minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo, pode chamar até a aldeia Se meu bonde tchau eu escarrilho Eu vou sem ter Caralho É, caralho Caralho, parceiro Você tá bruxo? Tá Ronaldinho? Não tá gaúcho? Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui a destravar Sem maldade mano Aqui já se acostuma Esse daqui é uma do aqui enferrada E o outro nem preciso falar Numa f*** nenhuma Nossa, olha só Mas que engraçado Cê acha que cê faz o flow no improvisado Mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia esse estilo É meu parceiro, eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia esse estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível Sim, eu ganhando pro prado que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Cê morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo era em 2022 2024 Eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado, seu c*** Só que hoje você vai ser rebaixado Porque o menor tá no campeonato E nessa seleção Tá tranquilo, você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe a rima é linda Porque você é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa Hoje o resultado ele não vai se repetir O mesmo resultado que tinha lá no YouTube Porque hoje em dia As coisas são diferentes O cut não é o antigo Está aqui, é o chipuder Cê tá ligado, vou tentar matar Eu sou conhecido como sendo o seu filho Mas eu acho que cê veio pra descarrilhar Eu sou o que trabalha Hoje eu escapo do filho Ele falou que eu sou conhecido Por ser o filho dele Ah, Cante Não f*** Se você já assistiu o BMIO vs LAWY Cê vai tomar um papo Papo espantozoide Rimas em 3, 2, 1 Rimas O Cante não é o mesmo E eu não sou o Naui Você vai vendo que o seu espírito é opaco Você é o Nair, o BMIO Tenho rimas pra mandar você De volta para o meu saco Presta atenção meu Manu Eu vou voltar aqui Porque você é feijão com voz Quem sabe faz ao vivo Só que essa é minha live E quem sabe mais, Otário Faz os dois Ei É uma menção Que tua casa cai Claro que eu faço vários trabalhos Eu tenho dois filhos E ainda ajuda o meu pai Ele tem dois filhos e ajuda o pai Cê faz live e também faz o freestyle Faço freestyle e também faço música Duas coisas é um mero detalhe O que muda é apenas circunstância Tá ligado? Eu vou dizer e falar Cê ajuda o seu pai Ela também ajuda meu pai a ganhar É por isso que eu causo seu fim Se ela ajuda o seu pai Acho que você tá fazendo piques pro Tavim Cala a boca Cê não sou deligão Isso é freestyle Você só fala música de buceta Eu estourei meu hit fazendo o High Tyler Mano Eu falei de buceta Onde que ele tá falando? Eu vou fazendo essa creta Não era eu o seu filho O seu filhão O Tavim te pude Ah o Cante não fala de buceta Beleza Cante Você me fez por Bluetooth Não Você sabe tudo aqui Cê pereceu Essa aqui Mano mano Você já esqueceu Eu não te fiz por Bluetooth Em cima da batida Meti E depois de nove meses Eu comi sua mãe Nasceu a pior decepção da minha vida Então prepara Já pega o hachi Porque aqui na batalha Eu vou matar o Yong O hambúrguer é de carne O hambúrguer é de sushi Cê vai tomar um cascudo Esse hambúrguer é de siri Cê não rima e você não tá atrás Sei que a fórmula secreta Eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por vaias e por amores Sinto um balde de lixo E vou para o jardim das flores Mas eu não sou um prank então Faço meu freestyle Mas que eu já impacto Tanto faz tão parça Vou ser agora teu negado Você tá mais para o Wabspon Já te dou uma pade E te licença de curágio Só que eu vou bater Nesse cara de cabuloso Eu sou Wabspon Já vou ser o Lula Molusco Pois me passa de um invejoso Sabe por que você também é o Patrick E eu mando no free Só se o Apolo estiver louco de perto Ele vai achar que ganhou do Yong Só tá ajeitando Faço rima de guardagem E sabe Vire cascudo Isso não é novidade Eu faço rap Pra tirar os menores do crime Porque eu nunca me perdi Nessa feita do biquíni O que você acha que deva ver esse vídeo Pra dar um pouco de risada com a gente É o seguinte Vamos Você e eu Vamos dar risada vendo rima Porque tem aquelas rimas cômicas Aquelas rimas engraçadas E é isso que a gente separou Pra vocês aqui hoje Mano Eu quero muito chamar a sua atenção Pra esse vídeo Já dá aquele like aqui Pra ajudar no nosso trabalho Que faz muita diferença E eu sou muito agradecido Um mero humilde apresentador Bora de vídeo Vamos que vamos É nóis que...